E aí, galerinha, beleza? Olha só que mesa linda, né? Farta, cheia de drone. Quem não gostaria de ter uma mesa dessa, hein? Mas pra mim, poder montar uma mesa dessa, eu tive que vir numa loja. É aqui mesmo, ó. Fly Pro. Essa loja aqui tem de tudo quanto é drone. Drone da DJI é especialidade. Desde 2013 eles têm drone. É lógico que eles vão ter esse monte de drone aqui, muito mais. Pra me procurar meu drone ideal, eu vim aqui na loja. Porque aqui eu consegui reunir todos esses drones. Todos esses drones eu já voei. Um por um. Conheço de cabo a rabo, de lá, rabo a cabo. Conheço muito bem esses drones. E cada um tem a sua particularidade. Um voa mais, um voa menos, um voa com menor quantidade, outro menor tamanho, outro maior tamanho, outro uma câmera boa, mais bateria, suporta vento. Ou seja, cada um tem a sua classificação boa e ruim. Os seus prós e contras. Mas eu sempre sonhei ter um drone que reunisse tudo isso aqui num drone só. E aí o que eu fiz? Eu criei uma tabelinha. Aonde eu fui determinando os quesitos que eu queria no drone. Vamos ver o que acontece quando eu for pôr em prática essa minha tabelinha? No primeiro quesito, eu coloquei a bateria. Gostaria que tivesse um drone que voasse de 25 a 30 minutos no mínimo de voo. Qual desses drones me atenderia? É, tô vendo que já perdemos dois. Mas ainda continua bonita a mesa. Tem um outro quesito, câmera. Eu queria um drone que gravasse pelo menos em 4K, né? Que é pra poder fazer um trabalho profissional. Bom, ainda tá bonita a mesa. Tenho bastante drone aqui. Mas nos meus requisitos, um dos itens eu pedi que o drone fosse resistente. Resistente, tanto na sua construção, como na resistência do vento, que isso é muito importante. Qual desses atende? É, não saiu nenhum. Todos eles atendem. São muito resistentes ao vento. Mas aí eu vou mais profundo. Tá pensando que parou por aí? Gostaria de um que voasse pelo menos uns 9, 10 quilômetros de distância. É, agora sobrou só as máquinas mesmo. Sobrou só as máquinas. Esse aqui nós já fizemos um teste. Foi 11 quilômetros e 100. É um absurdo. Mas eu gostaria que todos esses requisitos estivessem num drone pequenininho, abaixo de 250 gramas. É muito difícil. Ter todos esses requisitos em um único drone é quase que impossível, cara. Hoje é meu aniversário. Poderia ganhar um presente de aniversário. Quem sabe um drone com todos esses requisitos. Mas é pedir muito, né? Nossa, era isso que eu tava procurando. Como é que eles conseguiram reunir todos esses requisitos em cima de um drone desse tamanho? Um drone que tem uma bateria de 31 minutos de voo? Impressionante. E que tem uma câmera de 4K? Pra mim, fazer meus trabalhos profissionais? Cara, isso é incrível, cara. Como é que eles conseguiram colocar uma câmera de 4K num dronezinho desse tamanho? Agora, o mais impressionante é aguentar o vento. Um vento de quase 40 km por hora. Cara, isso é muito incrível. Recentemente eu fiz um vídeo no meu canal, aonde eu submeti um drone em um forte ventania. Tá ali, tá? Vou deixar o cardzinho pra vocês verem aí. E o drone saiu muito bem. Caraca, será que eu vou fazer o mesmo teste com esse drone? Será que ele vai conseguir romper mesmo esses quase 40 km por hora? Isso é incrível pra um drone desse tamanho. Agora, o que mais me chamou a atenção? 10 km. Cara, 10 km. Eu posso ir muito longe? Não que eu vá muito longe. O rádio alcança 10 km. Mas isso me dá a firmeza de que esse drone consegue romper várias paredes e obstáculos. Ou seja, quando você tá voando ali atrás de uma arvorezinha, atrás de um prédio, você fica apavorado quando perde o sinal do rádio. Caraca, os caras colocaram um rádio de um drone grande dentro de um drone pequeno. É isso mesmo. Esse drone consegue romper barreiras aí. Se ele vai 10 km, imagina aqui pertinho. Uma árvore, um prédio, várias paredes. Ele vai tirar de letra. Isso é incrível. Agora, o tamanho dele e o peso abaixo de 250 gramas. Isso aí que deixou eu muito satisfeito com esse drone. E foi onde eu falei mesmo, cara. Acho que a DJI liu meu pensamento. Incrível que pareça. É presente de aniversário. É, cara. Tô fazendo aniversário hoje, dia 4 de novembro. Será que eles viram presente pra mim? Será que eles fizeram esse drone pra mim? Será que eles entraram dentro do meu cérebro e descobriram o que eu tava sonhando? Isso é incrível, cara. Agora, vocês devem estar curiosos em saber como é que eles conseguiram reunir todo esse requisito e colocar dentro desse dronezinho aqui. Como é que eles colocaram um rádio forte, que alcança 10 km, ou um processador que consegue processar 4K, uma bateria que voa 31 minutos, suporta um vento de 40 km por hora, abaixo de 250 gramas. Como é que eles conseguiram fazer isso? Aí que vem o puro do gato. Um passarinho lá dentro da DJI me contou que foi lançado um desafio interno. Reuniu a engenharia da chinesada lá e falou, ó, quero um drone leve e potente, que grave em 4K, voa acima de 30 minutos, aguenta um vento forte e seja abaixo de 250 gramas. A chinesada arrancou o cabelo. Fiquei sabendo, inclusive, que teve uns lá que fizeram curso de relojueiro, pra mexer com coisa pequena. E teve outro que fez curso de joalheiro, cara. Sabe pra quê? Pra ter medidas minúsculas. Você sabe o que é um quilate? Um quilate é uma quinta parte de uma grama. Não precisa nem saber o que é isso, né? Só pra vocês entenderem o que foi feito em cima desse drone. Chegaram ao ponto de procurar detalhes pra aliviar ele pra chegar num peso de 250 gramas. Ou abaixo de 250 gramas. Esse número de 250 gramas foi determinado a nível mundial. Eu acho que quase o mundo inteiro adotou esse peso. Foram discutidas as autoridades no mais alto escalão, pessoas entendíveis de segurança, chegaram num número de 250 gramas, ou seja, um drone que tivesse abaixo de 250 gramas não ia oferecer um risco muito grande pras pessoas. É, cair na cabeça faz um galozinho, né, cara? E se porventura vier colidir com um avião, não vai fazer nada. Então, inteligentemente, as autoridades chegaram nesse número. Agora, eu queria ver o que é que eles aliviaram pra poder chegar nesse peso. Eu dei uma olhadinha aqui e desafio vocês também a procurar como é que eles chegaram a aliviar o drone pra chegar nesse peso de abaixo de 250 gramas. Eu tenho algumas dicas aqui. Vou mostrar pra vocês, no meu primeira impressão, o que eu vi aqui. Reparem a bateria. A bateria agora é de lítio polímero. Antes era lítio íon. Ela continua aqui com o mesmo tamanho. Talvez o peso aqui tá mais leve. Olhando aqui pela mão, tá mais leve. Mas já teve um ganho aqui. Então, por ela tá mais leve, já teve um ganho aqui. E foi o ganho da polímero, né? Porque o seu polímero é uma bateria mais violenta e mais compacta. Muito bem pensado. Esse chinês já ganhou uma grana boa pra poder fazer isso. Vamos aqui pro motor. Tô vendo que o motor aqui tem um detalhe bem pequenininho. Se você reparar, vai ver que o motor tá sem uma perninha aqui, ou seja, são dois pontos de fixação da panelinha do motor. Quando o que antes era quatro pontos. Ou seja, parece que ficou resistente e com menos área aqui. Ou seja, o chinês também ganhou um troco aqui, ó. Agora a hélice é muito interessante. A hélice, se você reparar, a hélice aqui é de fibra de carbono, meio com plástico. Ou seja, ela é um composite, né? Com isso ela ganhou uma rigidez e melhor performance, né? Ou seja, consegue passar no vento aí sem dar um flutter. Flutter tem esse movimento de sobe e desce aqui, ó. Então esse chinês deve ter ganhado uma graninha boa aí. Você vê que a chinesada tá trabalhando aí, né? Outra coisa que eu reparei também, a gradinha frontal aqui, ó. Você vê que aqui a gradinha frontal tem um buraco. Então, ou seja, eles tiraram o plastiquinho aqui de dentro, cortaram e deixou só a gradinha ainda, a gradinha vazada. Coisa que no outro drone era só um desenho, né? Colado na frente do plástico. Então, por ele ter aliviado esse pouquinho, você vê, lembrando bem que nós estamos trabalhando de quilates. Os caras tão limpando tudo, minimizando no máximo o drone aqui. Então, essa gradinha aqui, o fato é ter arrancado esse pouquinho de material aqui da grade. Esse onde vai esse LED aqui também. Ou seja, esse pouquinho de material que ele arrancou aqui, esse chinês também já ganhou uma grande. E por fim, incrível que pareça, até o nome. O outro Mavic Mini. Esse aqui é só Mini 2. Os caras conseguiram arrancar o nome Mavic. Ficou até mais leve no nome, cara. Impressionante isso daí. Bom, além de tudo, temos aqui uma ficha meio que especulativa, vamos dizer bem assim. Lembrando bem que esse drone aqui não veio caixa, não veio manual. Ele é um protótipo, né? Por ser um protótipo, ele não trouxe esse monte de informação que a gente necessita, que tão breve vai estar aí. Mas eu fiz algumas apanhadas aqui interessantes. Vou até colocar meu 220, que eu estou no 110 aqui. Bom, eu peguei aqui o quesito bateria. Já sabemos que ele voa 31 minutos. E o seu antecessor, vou até colocar ele aqui na frente para não me atrapalhar, o seu antecessor voava 30 minutos. É, já é um ganho legal. É potente, com rádio potente, com tudo isso daí que está voando ainda um pouquinho mais que o outro. Agora a bateria, olha só que bacana, ela caiu para 2,250, enquanto a outra bateria era 2,400. Só que era 2,400 lítio-íon. É um pouquinho mais pesado que o lítio-polímero, que é um componente mais leve e mais violento também. Então justifica esse tempo de voo com menor miliampere, menor capacidade de armazenamento. A sua distância, comparado com outro drone também, com o antecessor, o Mavic Mini, era de 4 quilômetros. O Mini 2, 10 quilômetros. Muito bacana. A sua resolução de transmissão, ou seja, sinal que vem do drone para cá, especula-se que é Full HD, 1080, quando o seu antecessor era 720 HD. Pode ser que seja só HD também, porque 1080 é muita potência de transmissão também, ou seja, come muita bateria. Por isso que eu digo que é especulatório. Mas se for 1080, vou louco. Isso é um absurdo. Bate nesses drones grandes aí. A velocidade máxima desse drone, 57 quilômetros, ou seja, quase 60 quilômetros, quanto que o seu antecessor, 46 quilômetros. A resistência do vento, isso daí que realmente está fazendo muita diferença nesse drone, é quase 40 quilômetros por hora, ou seja, mais exato 37,8 quanto o seu antecessor, que era o Mavic Mini, 28,9 quilômetros por hora de vento. A resolução da câmera, 4K 30 frames. Essa parte aí realmente fez com que esse dronezinho tivesse porte de drone grande, enquanto seu antecessor no máximo 2,7K. O formato do vídeo achei muito interessante também. Por quê? Porque nós temos aqui o que o seu antecessor tinha, que era o MP4, nele também vem o Moving. Moving é um formato um pouco mais lavado, do que a gente consegue colocar a edição de cores, trabalhar mais o vídeo. Então esse Move é muito interessante para quem vai fazer um trabalho cinematográfico, umas cenas bacanas, e precisa mexer com coloração no vídeo. Achei interessante. O seu formato das fotos, o seu antecessor não fazia em RAW. Isso daí deixava muito a desejar. As fotografias que a gente fazia, MPG, que é aquela fotografia pequena de 3 MB, e faltava uma fotografia grande para poder fazer um pôster grandão e tal. Ou seja, a gente tem um drone pequenininho, mas não tinha uma câmera. Ou seja, não tinha um formato RAW que tirasse o suco de uma fotografia. Então ele ficava carente. Esse drone veio para suprir isso daí. Ou seja, ele grava em DNG, que é em RAW. Muito interessante também. O gimbal de 3-eixos, que os dois eram iguais. Então, tem mais aqui relevante. Nós estamos vendo essa parte relevante. Ah, tá. E o sistema de rádio. O sistema de rádio, enquanto o seu antecessor era o Wi-Fi, lógico que melhorado, esse aqui veio com o sistema Oxync 2.0. Ou seja, que fez com que esse drone chegasse a 10 quilômetros. Olha só. Realmente, esse é o drone dos sonhos. Esse dronezinho veio na data certa, no horário certo. Você realizou meus sonhos e bem no dia do meu aniversário. Dia 4 de novembro. Caraca, como é que pode vocês lerem o meu pensamento? Vocês lerem o meu sonho? Eu fiquei muito feliz. Você quer ter um drone desse aqui igualzinho o sonho que o Vanzan teve? Pois é. É fácil você adquirir um drone desse através da FlyPro. Eu vou deixar um link na descrição e é muito importante que você entre através desse link e você está ajudando o canal. Esse link vai dar acesso à loja, diretamente com a loja aonde você vai fazer a sua reserva. Mas corre, hein? Porque lembrando bem, esse drone aqui é um protótipo, não é meu. Eu vou fazer a reserva do meu agora. No final do mês, o meu vai chegar. Se você correr, você vai ter o seu também. Botou já na loja aqui, a FlyPro. Acabando o vídeo aqui, eu já vou fazer a reserva. Vai lá no link. Vou deixar o link na descrição. Gostou desse vídeo? Deixa aquele joinha, compartilha, dá aquela força para o canal. Só o canal trazer umas novidades dessa aqui, FlyPro, DJI e o sonho do Vanzan. Beijo no coração de todos aí. Tchau, tchau.